Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura. E aqui, né, hoje nós vamos falar sobre as emoções, né, de onde elas surgem e até onde elas podem chegar nas patologias físicas. Vamos fazer algo um pouco diferente aqui, né, nós estamos acostumados a discutir casos clínicos, mas desde a última atualização do Instagram, né, o meu está com um bug e eu não consigo compartilhar imagens, então fica difícil de nós discutirmos os casos clínicos porque não tem como eu compartilhar a foto da língua aqui com vocês pra gente fazer aquela discussão legal, né. E só eu falando sem ter a discussão da língua fica um pouco vago, né. Então, enquanto isso não resolva, né, enquanto isso não se ajeite, nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá. Fiz uma enquete nos meus stories e no canal da Compuntura, isso no Telegram, e muita gente solicitou para que eu falasse um pouquinho de emoções, então eu quero fazer algo diferente hoje. Eu quero falar um pouquinho de onde surge até onde elas podem causar alterações, tá. Mais do que isso, na quinta-feira eu quero trazer pra vocês aqui alguns métodos de diagnósticos, tá. Quais são os métodos de diagnóstico que nós podemos usar dentro da medicina chinesa, quais eu utilizo e qual é a melhor forma para fazer o diagnóstico, tá. Trarei isso na quinta-feira que vem. Estou pensando em algo bem interessante aqui pra nós fazermos durante este resto de ano aqui, caso, né, não temos mais a volta desse botão compartilhar aí. Sei que alguns Instagrams ainda mantêm o botão compartilhar, o meu não aparece, tá. Estou pensando em fazer aulas específicas, né, refazer as minhas aulas ao vivo com vocês de fisiologia energética, pegando desde a base de anamnese, de diagnóstico, então a gente vai fazer diagnóstico de língua, diagnóstico de pulso, diagnóstico, podemos fazer até de rio do uraco, tô pensando em algumas coisas aqui, tá. Fazer todas as aulas de fisiologia energética dos 12 órgãos e 12 vísceras, justamente pra gente aprofundar mais, né, hoje com os estudos e com o conhecimento a mais e nós podemos chegar um pouquinho a mais nessas linhas aí de tratamento. Beleza? Então são ideias que estão surgindo, tá. Mande aí depois se faz sentido isso pra vocês, se vocês concordam, é a gente usar esse tempo do café com acupuntura pra gente fazer isso, né. E lógico, quem quer acompanhar tudo isso vai ter aí praticamente um mini curso de graça, né, gratuito, tá. Show de bola, maravilha. A live da língua foi show, parabéns, maravilha. Vocês são incríveis, tá. Ah, lembrando, lembrando, Eu resolvi abrir algumas poucas vagas para o curso de acupuntura eficiente. Quem não sabe o que é o curso de acupuntura eficiente, ele é basicamente uma formação, né, formação não, desculpa, ele é um aprimoramento da sua formação em acupuntura, onde eu mostro todas as bases, como eu faço passo a passo de cada etapa, né. Diagnóstico, anamnese, fisiologia energética, pontos choux antigos, falo de, tem bônus de craniopuntura, aurículo, mocha, tá. Tudo isso dentro de um curso só pra você aprimorar aí seus conhecimentos dentro da acupuntura, tá. Esse curso, ele também tem várias aulas, né, um e-book com os principais pontos e as funções dos pontos energéticos, tá. Nós temos aulas de localização dos pontos, nós temos aulas de eletroestimulação, então é um curso bem completinho, tá. As inscrições estão abertas, depois dá uma olhadinha lá nos stories que eu tenho falado um pouquinho mais a respeito desse curso, beleza. Então, qualquer dúvida, me chame aí. Hoje nós vamos falar sobre emoções desde o surgimento, desde a origem, até as patologias. Vai ser interessante, hein. Certo, então, quem tiver interesse aí, tá lá no link, tudinho certinho, nos stories, tá. Qualquer só me chamar no direct também. Perfeito? Show de bola? Vamos lá. Renner, fala um pouco do seu curso presencial de formação pra quem não é formado. Eu não tenho curso de formação, tá. Eu não tenho curso de formação. Os meus cursos são aprimoramentos para quem já é acupunturista ou está estudando na formação e acupuntura, tá. A formação e acupuntura, ela deve ser pelo menos de 1.200 horas e presencial, tá. Então tem que buscar uma escola aí na sua região que tem a formação, tá. Show? Perfeito? Vamos lá, então. Quero falar um pouquinho sobre origem. Olha só quem está aqui conosco. Já que bom dia. Consegui entrar ao vivo hoje. Maravilha. Seja bem-vinda, tá. Seja muito bem-vinda. Então, o que eu quero mostrar pra vocês hoje? Quero mostrar por que que eu falo tanto de emoções. Por que que pra mim tratar as emoções é a cereja do bolo. Por que que a emoção é a raiz do problema. É a causa da causa dos desequilíbrios, tá. Então como que a gente vai entender isso? Pra nós entendermos isso, eu vou usar uma linha cronológica desde a formação do corpo físico, tá. Desde a formação do corpo físico. Então, nós temos aqui, ó, a formação do corpo físico a partir do momento da concepção. Quando nós temos a junção do espermatozoide com o óvulo formando a primeira célula. Quando nós temos essa formação da primeira célula aqui, nós já temos, então, o quê? Um novo ser. Aqui é a origem das emoções. Por isso que eu falo que ela é a raiz do problema. Por isso que eu falo que ela é a origem de tudo. Por isso que tratar as emoções vai fazer a diferença nos seus tratamentos, tá. Então aqui, nós carregamos energia ancestral do nosso pai e energia ancestral da nossa mãe. Isso vai formar a nossa energia ancestral. Mas o mais importante é entender essa fisiologia energética que está aqui por trás, tá. Qual é a fisiologia energética que está aqui por trás? Justamente, a fisiologia energética de quê? O primeiro meridiano de energia formada é o meridiano Shong Mai, tá. E o meridiano Shong Mai, ele descende aqui entre os dois rins, né, que é onde fica a nossa central da essência, o nosso centro Ming-Mem ou o nosso centro Dan-Chan. Tá. Aqui é a origem de tudo. E esse meridiano, então, ele descende até a região do períneo e ele sobe, passando pelo coração e chegando até o cérebro. Aqui começa a origem das emoções. Aqui começa a origem das emoções. E tem autores que trazem que o meridiano Shong Mai, ele se materializa na formação do cordão umbilical. Olha só, que interessante. Então, alguns autores trazem que a materialização do Shong Mai ocorre na formação do cordão umbilical. E o cordão umbilical, então, liga o feto na placenta, né. E a placenta, ela recebe o quê? Sangue da mãe. E a mãe, né, quando tem toda e qualquer alteração emocional, seja durante a gestação ou não, essas emoções passam pelo centro cardíaco, passa pelo coração, que a cada bombeada que o coração faz para bombear o sangue, esse coração imprime no sangue essas emoções. Então, as nossas emoções, quando elas são sentidas, o coração, né, transforma esse sentimento, né, essa ação dessas emoções ali no nosso organismo e faz com que esse processo gere, né, uma alteração ali de recepcionamento no sangue. E esse sangue, então, chega lá no sistema nervoso central, lá no cérebro, onde ele vai ser conhecido, vai ser reconhecido, vai ser decodificado, tá. Então, a neurociência já mostra todo esse processo, né, através da interação ali, né, de nervos periféricos atingindo ali o sistema nervoso central, em especial o sistema límbico, o neocórtex, né, em estruturas específicas, né, das amígdalas, do hipocampo. Então, são estruturas que estão muito ligadas às questões emocionais. Perfeito? Então, a partir desse momento, nós temos a interação e a formação do primeiro meridiano de energia formada, que é o meridiano Shonmai. E a partir desse meridiano, que nós temos a interação das questões emocionais. Que nós temos a interação das questões emocionais. E a partir desse momento, nós temos a formação, né, de outros dois meridianos, que são ramos do meridiano Shonmai. Nós temos um meridiano que passa posterior, e um que passa anterior, tá. O que passa posterior é o do Mai. E o que passa anterior é o Rem Mai, tá. Ou Vaso Governador, ou Vaso Concepção, tá. Como assim vocês preferirem dar os nomes, tá. Vai depender aí muito de cada literatura que vocês estiverem estudando. E aí, então, nós precisamos entender que essas emoções, né, que vêm desde o surgimento, que vêm desde o surgimento, elas começam a se desdobrar, né, em outras estruturas. Como assim? Esse meridiano Shonmai, então, ele recepciona essas emoções, que são sentidas para depois serem reconhecidas. E ele vai distribuir isso em outros dois meridianos. O meridiano Heimai, ou Vaso da Concepção, que ele vai dar a essência. Que essência é essa, professor? A essência de cada órgão e cada víscera. Então, por isso que cada emoção está ligado, né, a um elemento, está ligado a algum órgão e víscera. Então, por exemplo, a ansiedade está ligada ao coração e ao intestino delgado, né, a preocupação está ligada ao baço e ao estômago. Por quê? Porque essas emoções vão interferir na essência desses órgãos e dessas vísceras, que são distribuídas através do meridiano Heimai. E através de quais pontos? Dos pontos alarmes, ou pontos Mo. Pontos Mo. Por isso que a palpação de pontos abdominais e torácicos, né, são muito importantes no diagnóstico energético. No diagnóstico energético. Porque esses pontos fazem correlação com a essência de cada órgão e cada víscera, e nós podemos elevar esse patamar ainda mais alto, fazendo um diagnóstico emocional através da palpação desses pontos abdominais, que são os pontos Mo. Ou ponto alarme. Então, o ponto P1, ele é o ponto alarme do pulmão. Se vocês pressionarem o ponto P1, vocês vão ver que ele é dolorido. Ele é dolorido. O VC12 é o ponto alarme do estômago. Se vocês pressionarem ele e tiver algum desequilíbrio, ele vai estar dolorido. Então, a palpação nesses pontos Mo nos dão um diagnóstico de como está a emoção e a essência do nosso paciente. Olha o nível que nós estamos chegando aqui. Falando de emoções, agora estamos já entrando em partes de diagnóstico. Show? E essas emoções, então, elas ficam, elas se acumulam nesses pontos. Por isso que nós podemos fazer o diagnóstico através dessa palpação. E aí, essas emoções que vêm lá do chão mai, que elas são sentidas para depois serem reconhecidas, elas interferem ainda num segundo fator, que é na estrutura, quando ela se desdobra aqui para o meridiano do mai. Se distribui na estrutura. E aí, nós temos um processo bem interessante. Porque, olha aqui, o meridiano chão mai, ele passa no meio, no centro, pegando ali da região do centro da antian, subindo, passando pelo coração e chegando até o cérebro. E esse meridiano, que está lá internamente, ele vai se desdobrar, passar aqui na região do períneo, subir na região anterior, onde pega o vaso da concepção. E aqui no vaso da concepção, ele vai se unindo aos pontos alarmes da região do tórax. Da região do tórax. Que é o que a gente pode fazer o diagnóstico da essência e das emoções. E aí, nós podemos entender que o segundo meridiano que se desdobra, né? Ele vai vir da região do períneo e subir aqui no vaso da concepção, chegando também lá no sistema nervoso central, chegando no cérebro. Só que esse meridiano do vaso da concepção, ele trata, ele densifica, formando a medula, formando o sistema nervoso central, formando as estruturas vertebrais que vão proteger a medula e formando a calota craniana que vai proteger o sistema nervoso central. Mais do que isso, assim como o vaso da concepção liga aos pontos alarme, aos pontos mo, tá? Que vão dar um diagnóstico da essência e das emoções, nós também temos aqui o vaso governador se ligando ao meridiano da bexiga, que passa duas vezes em paravertebrais. E quando o vaso da concepção, ou desculpa, o vaso governador, o do mai, ele se correlaciona com o meridiano da bexiga, ele vai fazer uma conexão. Na primeira vez que ele passa, na região mais próxima da coluna, ele vai fazer uma conexão com cada órgão e cada víscera. E a segunda vez que ele passa, ele vai trazer uma conexão com a parte emocional. Ele vai trazer uma conexão com a parte emocional. Isso fornece, isso formata todo um processo extremamente peculiar, que também pode ser tratado, assim como os pontos mo, que trata a essência e as emoções, você pode fazer o diagnóstico através da palpação e fazer o tratamento. Nos pontos chudorsais, que são os meridianos da bexiga aqui, você também pode tratar o órgão, só que agora você está tratando a estrutura do órgão. Olha só o nível de tratamento que eu estou mostrando aqui pra vocês. Você vai trabalhar a estrutura do órgão e nos pontos chudorsais da segunda vez que eles passam, ele trata as essências emocionais. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Tá fazendo sentido isso pra vocês? Sim ou não? Mandei a cabecinha saindo fumaça pra eu entender realmente que tá valendo a pena trazer mais a fundo alguns conhecimentos das partes emocionais. Show? Então, olha o que nós temos, tá? Nós temos o meridiano. Meridiano, Shonmai, que coordena as emoções, inclusive, esse meridiano. É o primeiro meridiano de energia formado. É o primeiro meridiano de energia formado. E ele vai se desdobrar em dois. O vaso da concepção, ou também chamado de Renmai, que o Renmai, então, vai nos dar um tratamento, vai nos dar um processo de ligar a essência essência com as emoções. Então, olha, as emoções, elas vêm e interferem aqui, e aqui essas emoções já vai ligar com a essência. Essência de cada órgão e essência de cada víscera. Essência de cada órgão e essência de cada víscera. Show? E essas emoções também vão se desdobrar em um outro meridiano, que é o vaso governador, também chamado de Dumai. Só que o Dumai, agora, vai recepcionar essas mesmas emoções, só que ele vai estar ligado à estrutura. À estrutura. À estrutura física. Nossa! Agora nós podemos ir ainda muito mais longe. Agora nós podemos compreender que essas emoções, elas vão estar ligadas na formação do corpo físico desde o momento da concepção. Desde o momento da concepção. Desde o momento que temos a ligação e a formação da primeira célula do nosso organismo. E essa célula, já recepcionando a emoção, ela que vai dar a origem da essência e da estrutura. Agora vocês conseguem entender a importância de se analisar a constituição física do seu paciente? Que a constituição física do seu paciente, isso aqui, né? Isso aqui tudo. Essa formação aqui, ó. Vai formar a constituição física do seu paciente. E a constituição física do seu paciente vai determinar, então, qual que é, lá na estrutura, o local onde tem uma menor resistência pra você adoecer. Pra você adoecer. Então, quando você tem uma emoção, seja qualquer uma dessas emoções, das cinco emoções básicas da medicina chinesa, insatisfação e tristeza, raiva, mágoa, rancor, preocupação, ansiedade, insegurança e medo, quando você tiver qualquer uma dessas emoções, essas emoções vão chegar até a sua estrutura, onde tem uma menor resistência e causar uma patologia física. nossa! Por isso, então, que quando você tem alguma patologia física, você tratar essa patologia vai ser ok, vai ter um bom resultado. Mas quando você trata o desequilíbrio energético que gerou essa patologia física e quando você trata o desequilíbrio emocional que gerou essa patologia física, você tem um resultado muito mais surpreendente. Você tem um resultado muito mais fora da curva. Show? E aí, então, essas emoções que vão dar a formação da estrutura de cada órgão, de cada víscera. E esse órgão e essa víscera vai se unir quem? As essências que são formadas. As matrizes emocionais. As matrizes energéticas de cada órgão em cada víscera. As matrizes emocionais de cada órgão em cada víscera. Por isso, então, que está tudo conectado. Por isso que está tudo conectado. Por isso que nós temos essa conexão de uma maneira muito mais profunda. Por quê? Porque tudo começa em uma emoção que ela é a origem. Ela é a formação. Ela é a formação. Ela vem desde o momento da concepção. Por isso que nós temos emoções que estão presas no nosso inconsciente que nós não conseguimos racionalizar, conscientizar elas. Porque elas vêm antes da consciência. Antes de uma memória que nós possamos ter da consciência. e elas ficam lá aprisionadas gerando bloqueios, gerando paralisias, gerando alterações físicos, energéticas e ainda mais desequilíbrios emocionais. Por isso que quando eu falo de dessensibilização gestacional, de uma limpeza que essas emoções vêm desde o período gestacional, nós estamos falando de promover um desbloqueio. desbloqueio. Tirar aquilo que está paralisando o seu paciente. Paralisando o seu paciente. Mais do que isso, mais do que isso, nós temos então que essa emoção que ela é a base, ela se desdobra nas essências. Essências energéticas. Quais essências energéticas? Aqui cada órgão e cada víscera produz. Então o coração e o intestino delgado produz a essência Shen, conforme lá o Maceócia, Jeremi Ross traz muitas essas questões. A essência Shen. O pulmão e o intestino grosso traz a essência Pô, que formam o corpo físico. A essência Pô é o corpo físico. A madeira, o fígado e a vesícula biliar traz a essência Rum, que é a alma etérea. Então nós temos a alma física, que é o corpo físico da essência Pô, do pulmão e do intestino grosso. Nós temos a alma etérea, o Rum, a essência Rum, que é o espírito, o sopro de vida. O sopro de vida. Nós temos a essência I, que ajuda a essência Pô, a formatar o corpo físico, trazendo a energia em, trazendo a energia em, trazendo a materialização do corpo físico. A materialização do corpo físico. Trazendo o acúmulo de células de gordura. Show? E nós temos a essência Zi, que é a essência da água, que vem lá dos rins e da bexiga. Show? E essas essências, então, vão gerar aqui o quê? Os desequilíbrios energéticos. Por isso que nós desequilibramos energeticamente, porque nós desequilibramos a essência, nós desequilibramos, dentro dos meus cursos, eu trago até a fisiopatogenia das doenças, que é você entrar em desequilíbrio mental, que vai gerar um desequilíbrio físico, um desequilíbrio energético, que é o que nós avaliamos aqui na medicina tradicional chinesa. Inclusive, inclusive, na quinta-feira eu vou falar sobre métodos de diagnóstico. Aprofundar ainda nessa linha terapêutica. Mais do que isso, esses desequilíbrios energéticos vão gerar um desequilíbrio na estrutura do seu corpo, que vai gerar uma patologia física, vai gerar um processo inflamatório, vai gerar um quadro de dor. Então, por isso que a origem é a emoção, que desequilibra as essências, os desequilíbrios energéticos, que geram um desequilíbrio na estrutura, gerando a patologia física. faz sentido isso? Faz sentido? Olha aqui, a Jonise, tratei um cliente que reclamava de dor lombar, com a água e mocha local, e com três sessões ela relatou que a dor sumiu. Detalhe, paciente, é da tipologia, da constituição física, água e terra, muito obeso. Vocês entendem? Olha só, essa fala da Jonise, ela é muito importante, por quê? Porque ela trata um paciente, ela trata um paciente que tem dor lombar, olha o físico, físico, que tem um desequilíbrio na água, na essência, e ela tem uma constituição física também da água. É o local de menor resistência dele, é o local de menor resistência dele. Show? Faz sentido isso pra vocês? Mais do que isso, mais do que isso, nós podemos entender, então, que todo esse processo aqui vai nos permitir a ter um olhar muito mais integrativo pro nosso paciente, um olhar muito mais integrativo pro nosso paciente, que nós podemos, então, fazer uma correlação ainda mais interessante de vários fatores. Se nós temos uma patologia física e vamos num médico e nada de errado com isso, até respeito muito a classe e acho que essa inter-relação, essa comunicação nossa entre terapeutas médicos ela deve ser muito válida, mas se nós vamos no médico, por exemplo, com a dor de cabeça, com uma cefaleia, o que eles vão fazer? O que eles vão nos receitar? Eles vão receitar um analgésico que causa um bloqueio da dor através de um medicamento alopático que vai corrigir essa dor de cabeça e nada de errado com isso. Tudo certo. Foi a metodologia que eles aprenderam pra tratar essa dor de cabeça. Se você vai num médico por conta de uma dor lombar, ele também vai te passar medicamentos para diminuir o processo inflamatório, diminuir essa dor lombar sua, analgésico, perfeito. Mas o que que se trata com essa medicação alopática? O físico. O físico, o bloqueio da dor. E o que nos difere do médico mostrando um olhar mais integrativo é que a partir do momento que você estuda acupuntura, você tem um método ainda mais intenso de fazer um diagnóstico mais profundo do seu paciente, que é você entender dos padrões de desequilíbrios energéticos desse paciente. Então aqui, aqui, é só a ponta do iceberg. É só a queixa principal. A ponta do iceberg. Quando nós avaliamos, nós podemos vir aqui nas essências energéticas e fazer vários tipos de diagnóstico. Vários tipos de diagnóstico. Então podemos vir aqui, fazer um diagnóstico de pulso para avaliar energeticamente como esse paciente está. Nós podemos vir aqui e fazer um... Podemos fazer um diagnóstico através do rio do uraco, que é um aparelho de eletro que mede ali, é um amperímetro que mede as alterações ali do ponto de acupuntura para você ver energeticamente como esse paciente está. E é interessantíssimo porque ele te dá um gráfico mostrando os desequilíbrios energéticos desses pacientes. Show! Mais um método de diagnóstico. Você pode vir aqui e fazer um diagnóstico de face, de abdômen, de cervical, várias formas de diagnóstico, né? Por exemplo, o diagnóstico de abdômen, o diagnóstico de cervical é muito descrito pela craniopuntura de Yamamoto. É muito descrito pela craniopuntura de Yamamoto. E você pode fazer esse diagnóstico também. Você pode vir aqui e fazer o diagnóstico de pontos que eu falei aqui a respeito da interação, das emoções com a essência superficializando nos pontos alarmes do nosso organismo. Você pode fazer esse tipo de diagnóstico através da palpação torácica e abdominal de pontos específicos para entender como está a essência de cada órgão e cada víscera e correlacionar isso com a parte emocional. Você pode vir aqui fazer o diagnóstico de língua, que já é um diagnóstico mais crônico que você consegue avaliar com uma profundidade maior o seu paciente. Você pode vir aqui fazer um diagnóstico da constituição física do seu paciente para entender mais a fundo ainda como está o local de menor resistência desse paciente, onde é o local de menor resistência desse paciente para que ele possa, para que você possa saber tratar a raiz do problema. Então, são várias formas de diagnóstico. Você pode fazer diagnóstico através do pavilhão auricular, você pode fazer diagnóstico através de microsistemas mão, pé, íris. São várias formas de diagnóstico. Várias formas de diagnóstico. Desde os diagnósticos mais agudos até os mais crônicos. Inclusive, coloquei aqui em ordem cronológica justamente para a gente saber isso. Do mais agudo para o mais crônico. Mais crônico. Porque nada melhor do que você dominar essas técnicas e entender que esse processo faz toda a diferença na sua linha terapêutica. E aí, a partir do momento que você tem a queixa principal do seu paciente, que você tem um bom diagnóstico energético, você vai conseguir correlacionar isso aqui com a fisiologia energética e conseguir chegar no diagnóstico emocional. O diagnóstico emocional do seu paciente. E quando você chega no diagnóstico emocional do seu paciente, você está no ponto mais alto para você seguir uma linha terapêutica efetiva, que vai trazer os melhores resultados para o seu paciente. Para o seu paciente. Não, não ministro aulas de diagnóstico pela Aires, não tenho esse conhecimento, mas é uma forma de diagnóstico. Mas eu não domino, não tenho conhecimento. show? Então, olha o nível de tratamento que você pode chegar no seu paciente se você entende não só da ponta do iceberg, mas que você tem um olhar muito mais profundo para o seu paciente, um olhar muito mais abrangente, que você vai conseguir entender esse paciente de uma maneira muito mais integrativa. tudo isso aqui faz com que você seja um profissional fora da curva, que você seja um profissional que não olha o seu paciente só como a queixa principal, que você não fica medicando ele somente com remédios analgésicos, que você entende de onde está vindo aquela dor de cabeça. Por que esse paciente está com dor de cabeça? Por quê? Vamos entender então? Vamos fazer um exemplo prático disso aqui? começando lá do começo, vamos fazer o processo inverso então. Se o paciente chega aqui no final do tratamento com uma cefaleia, se o paciente chega aqui no seu consultório com uma cefaleia e você pega pontos F4, ponto F3, ponto IG4, VB41, TA5, perfeito, F8, são pontos que vão auxiliar na melhora da dor de cabeça do seu paciente. Mas você está tratando a causa ou você está tratando só o sintoma? Ah, posso fazer craniopuntura de Yamamoto no ponto A1, uma cefaleia ou uma enxaqueca, se for uma enxaqueca posso usar cérebro, cerebelo e gânglios da base. Isso você está tratando somente o sintoma. Isso você está tratando somente o sintoma. E eu quero que você entenda que essa cefaleia vem muito mais por conta de outros fatores que estão associados. Então aqui, é a queixa principal do seu paciente. Queixa principal do seu paciente é a cefaleia. Lógico que cada paciente não vai chegar aqui com apenas uma queixa, né? Eles chegam trazendo aquela salada mista de sintomas. Ah, eu tenho sinusite, eu tenho rinite, eu estou com cefaleia, mas eu também tenho uma dor lombar. Ah, tem um esporãozinho de calcânio aqui, meu intestino é preso, eu não estou dormindo direito, eu sou um ansioso. E assim chegam os nossos pacientes. Mas se você entende o básico, de onde vem cada coisa, você consegue correlacionar isso com a fisiologia energética, com os cinco movimentos, isso vai te dar uma clareza tão grande que você vai ser, vai ficar muito mais fácil pra você entender como chegar no desequilíbrio maior desse paciente. A partir do momento que você trata o maior desequilíbrio do seu paciente, desequilíbrios secundários vão sendo corrigidos. Perfeito? Então, se o seu paciente chegou com a cefaleia, ele veio por conta dessa cefaleia, mas essa cefaleia não veio por conta assim, do nada. Ah, simplesmente doeu a cabeça. O paciente pode até falar isso, né? Nossa, eu acordei super bem uma hora depois que eu acordei e começou uma dor de cabeça que eu não estou aguentando abrir os olhos. está insuportável. Eu já fui no pronto-socorro, já tomei medicação endovenosa e não melhorou. E chegam muitos pacientes com essas queixas. E aí nós, como acupunturistas, vamos fazer um diagnóstico energético. E aí nós podemos, então, avaliar o pulso, passar pelo aparelho rio do uraco pra gente ver face, abdominal, cervical, pontos, língua, constituição física. Podemos avaliar o nosso paciente inteiro. E o que nós estamos fazendo quando nós avaliamos o nosso paciente inteiro desse jeito? Nós estamos buscando os desequilíbrios da essência. Da essência. Que geralmente está ligado a uma crise de cefaleia com um processo de ascensão da energia e anti, gerando uma irregularidade de ti e de sangue. Ah, professor, então toda cefaleia eu posso falar que é uma ascensão da energia yang que está gerando irregularidade? Não. Porque esse é o padrão de desequilíbrio básico. Mas esse padrão de desequilíbrio básico pode estar vindo por uma deficiência da energia yang-chi que não coloca os líquidos pra circular, gerando, então uma ascensão do yang gerando irregularidade. Por isso que a avaliação do seu paciente ela deve ser minuciosa e específica. Assim como eu falei, porque cada paciente não chega com uma queixa única. Perfeito? Mas a base geralmente vem por isso aqui. Vem por isso aqui. E mais ainda. Mais ainda. se chegou com um diagnóstico energético com a alteração da essência que está vindo lá pelo desdobramento das emoções para o Heimai para o vaso da concepção nós temos então um quadro emocional por trás. Emocional por trás. Que aí você pode vir aqui e entender e entender qual é a emoção que está por trás. O que está gerando. E aqui você vai entender isso através da constituição física. Física. Constituição física. Que aí pode ser puramente da madeira e nós estamos isolando uma patologia ao extremo aqui falando que essa constituição física desse paciente poderia ser da madeira. Uma constituição física da madeira. então a constituição física da madeira gerando uma ascensão da energia e gerando então um processo de irregularidade de energia e de sangue que gera a cefaleia desse paciente. Mas como aqui eu não gosto do conhecimento fracionado eu quero ir no nível mais alto ainda. Por quê? Porque esse paciente pode ter alteração da constituição física de qualquer um dos cinco elementos. Vamos entender mais? essa constituição pode ser puramente então da madeira fogo terra metal água madeira pode ser puramente da madeira que está gerando essa ascensão da energia e essa irregularidade de sangue de energia gerando a cefaleia mas essa constituição física desse paciente pode ser da água é um paciente inseguro que tem medo que resfria as energias que gera uma estagnação de energia e também gera uma irregularidade de sangue e de ti que vai gerar a cefaleia a constituição física desse paciente também pode ser do metal que gera uma deficiência da energia antiga que acumula líquidos orgânicos que não deixa a energia circular isso também gera uma irregularidade de energia e de sangue e também gera a cefaleia a constituição física desse paciente pode ser da terra que gera muita estagnação de in muita estagnação de energia que não deixa a energia circular também levando a ascensão da energia e a irregularidade de sangue e de ti que gera também a cefaleia esse paciente pode ser também da constituição do fogo que também gera muita a ascensão da energia antiga que gera muito calor e esse calor gera irregularidade de sangue de ti gerando também a cefaleia entendeu por que que a avaliação o diagnóstico energético e emocional ele é imprescindível pra você seguir uma linha terapêutica que vai te dar os melhores resultados que maluquice foi essa live de hoje eu recomendo fortemente que quem chegou depois tire aí 40 minutos do seu dia pra assistir essa aula novamente ou assistir do começo porque o que eu mostrei aqui pra vocês eu resumi pelo menos uns 10 módulos da pós-graduação de acupuntura de vocês em uma aula de 40 minutos foi o que aconteceu aqui hoje foi o que aconteceu aqui hoje então se vocês puderem compartilhar esse conteúdo tá com seus colegas aí ficaremos muito felizes tá isso incentiva a gente a manter isso aqui tá pra quem não sabe nós estamos com um problema né do nada uma nova atualização do instagram sumiu meu botão compartilhar então não consigo compartilhar aqui pelas lives do instagram uma imagem então se eu não consigo compartilhar uma imagem isso acaba comprometendo o a nossas discussões de casos clínicos então não consigo colocar a língua aqui pra vocês me ajudarem na avaliação eu acho que isso perde muito né é nessas discussões se eu não consigo mostrar pra vocês a língua e só falo fica algo banal né então mostrar a língua é algo que traz um conhecimento maior então enquanto o instagram não resolva esse problema né é eu estou fazendo vou fazer uma série de aulas tá por isso que eu recomendo que vocês se organizem aí pra assistir essas aulas de uma maneira mais profunda hoje né eu falei sobre emoções desde a origem desde a formação do corpo físico como ela se desdobra na essência e na estrutura como vai gerar a constituição física como isso interfere nas nossas patologias físicas e como nós vamos fazer o racional para fazer o tratamento desses padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais que é como nós vamos ter os melhores resultados com nossos pacientes tá na quinta-feira eu quero falar sobre métodos de diagnóstico então falar um pouquinho sobre cada um deles né e a gente vai aprofundando na medida do possível como nós podemos chegar no desequilíbrio energético e emocional de cada um o que que cada um representa qual o nível de agudez ou de cronicidade de cada método de diagnóstico tá um pouquinho do que eu falei aqui nós vamos fazer toda essa avaliação mais do que isso eu quero fazer se não corrigir isso muito em breve eu quero refazer as minhas aulas de fisiologia energética de cada órgão e cada víscera e eu vou fazer isso abertamente aqui e depois disso com certeza vai ficar somente para os alunos do curso dos nossos cursos tá mas quem tiver a oportunidade de assistir isso ao vivo vai ter a oportunidade de ter aulas específicas mais de 12 aulas que vão entrar para o curso e que eu vou fazer por aqui então já se programem acho que a gente tem que fazer em cada dificuldade uma evolução então já fizemos mais de 315 discussões de casos clínicos infelizmente agora está com esse problema para a gente fazer mas não vamos perder o entusiasmo vamos manter todo o processo e eu quero sim trazer para vocês é de uma forma muito mais abrangente conteúdos mais densos aqui para o café com acupuntura então vamos usar isso de agora até o final do ano para fazer todo esse processo então é algo que demanda tempo tá e eu preciso da companhia de vocês ainda mais forte para a gente fazer isso de uma maneira brutal tá qualquer dúvida que vocês tiverem estou sempre à disposição tá do de vocês no direct só me mandar lá lembrando que eu resolvi abrir inscrições para o curso de acupuntura eficiente que ele é mais um aprimoramento da sua formação em acupuntura então trago tudo ali das bases como eu faço passo a passo dentro desde o diagnóstico ao tratamento dos meus pacientes no curto médio e longo prazo vocês tem bônus de craniopuntura de amamoto auriculoterapia mocha tudo é um curso que tem eletroestimulação é um curso bem completinho tá e ele está à disposição para vocês as inscrições vão ficar abertas até sexta-feira tá com um bom desconto qualquer dúvida me chame no direct tá e estamos juntos qualquer coisa só me mandar um direct aí que eu tiro as dúvidas de vocês beleza um grande abraço um excelente dia um excelente início de semana quinta-feira nos vemos aqui para métodos de diagnóstico Karen muito obrigado pelo carinho estar aqui conosco também um grande abraço e até mais tchau tchau pessoal